A família tá bem, Deus em que será? Te trouxe, foi o meu bem, sua luz não deixa ruxar Vamos iluminar, vamos iluminar O futuro flutua, nas mentes à frente, quem é não atua? A família tá bem, Deus em que será? Te trouxe, foi o meu bem, sua luz não deixa ruxar Vamos iluminar, vamos iluminar Novo tempo, movimento, mutação que vem de dentro Muda, fora, flora, revigora, o vento sopra Liberdade ao pensamento Dois, dois em vinte e vinte Dando fuga do agente, se mente No fone, alto, wing e mini Novo mundo se aproxime Na cabeça um filme Distinto o cenário Seja vibre, verbalize, ative seu senso Seu faro, disparo umas linhas, retalhos, faíscão e aí estão Meus motivos primários não há pra fugir de si A luta é você, contra você Parece que eu já estive aqui Vim pra aprender, evoluir, pra crescer das antigas ideias Que limitam, vamos nos desprender A família tá bem Assim que será De todos os dois, meu bem Sua luz, não deixa ruxar Vamos iluminar, vamos iluminar Futuro flutua Nas mentes à frente, quem não atua A família tá bem Assim que será De todos os dois, meu bem Sua luz, não deixa ruxar Vamos iluminar, vamos iluminar Futuro flutua Com a vela acesa, os planos na rua Pisando firme, corrente lá em cima Sente o pior, elogia, fantasia Cansado, cansado mais em frente Não vejo além do presente Disfrutando o acaso Nada é pra acaso Mas eu vou vivendo dessa forma Alegre, livre, solto Não tem só, se faz só Então ninguém percebe O quanto a gente é certo E não tem plano certo Vivemos um por um Não olhe pra mim assim Já disse que não sou perfeito Há dias correndo embaixo do sol Qualquer dia mais A gente se entrega E ela quer viver de novo Então fogo no verde Sem chamas da cama até de manhã Baby, ouça Gata, eu gosto muito de ti Mas eu preciso partir Só depois da nossa dança Até você me fazer desistir E levanta a cabeça e siga Milhão, não só por milhões Nem só multidões, menos Que sejam as constas Tô memória Tempo pra sempre 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 Amém.